A contabilidade está entre as profissões que mais crescem no mundo. Aqui no Brasil, o campo de atuação é vasto. Além disso, as perspectivas do mercado de trabalho e o retorno financeiro são excelentes. Se é isso que você procura, o melhor caminho é o curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anísio Teixeira, o único em todo o estado da Bahia que obteve nota máxima na última avaliação do MEC. O curso de Ciências Contábeis em todo o Brasil tem tido um grande crescimento. Primeiro porque tem uma alta empregabilidade. Dificilmente um estudante fica sem trabalhar antes mesmo de terminar o curso. São mais de 500 mil escritórios e empresas necessitadas em todo o país. Como futura profissional na área, eu me vejo uma pessoa que eu tenho diversos caminhos para seguir, eu posso escolher qual eu quero seguir. Outro grande diferencial do curso de Ciências Contábeis da FAT está no quadro docente. Aqui o estudante aprende o que há de mais avançado, com mestres e doutores que acumulam larga experiência profissional. A FAT conta com as melhores instalações e vem investindo em laboratórios para aproximar o mundo acadêmico do mercado de trabalho. A implantação da empresa Júnior é um exemplo do conjunto de ações que vem sendo promovidas pela direção da instituição. Um espaço privilegiado para o futuro profissional aprender a gerenciar projetos. O curso de Contábeis da FAT é um curso maravilhoso, é um curso incrível e é uma nota máxima, inclusive, pelo MEC. E o diferencial da FAT, do curso de Contábeis, principalmente, acredito que seja o corpo docente. Os professores, temos professores, inclusive, que já foram auditores fiscais. E os professores em si são muito qualificados, tiram nossas dúvidas, não só referente à própria matéria em si, mas da aplicação do curso ao decorrer, eles exercem a função de contador mesmo, economista, que a gente tem uma professora que trata sobre isso e é muito especial por isso.